São Paulo tá desse jeito rapaz O caminho de volta é do interior Cês tá ligado Tô de rolê na quebrada, de parate filmada São 23 horas, a noite tá iluminada Acendo um cigarro Tô inspirado, ando sozinho Deus tá do lado, é sábado A rua tá cheia, o mapa de gente Delegacia 73, rebelião no pente No São Luís alguém sangrando na fila da espera Enquanto é alguma encruzilhada, se acende vela Na igreja os cantos e faz vigília pra se salvar Ansiedade à espera de Jesus quando voltar Em frente um bar, tá lotado Fim de carreira, vários tios embriagados Talvez seja frustrado com a família Ou tenha espancado até a sua própria filha Que brilha naquela maldade com o próprio corpo 15 anos de idade e já fez aborto O que não falta é louco e louca Tem de sobra Periferia, legião, mãos à obra Álcool e droga, tá ali, corre junto Tua morte a pôr isso atrás de mais um assunto É dois minutos pra arrumar Quem tá de luta que nem chega a respirar Tem que pensar mais rápido e puxar o gatilho Se não for ligeiro, parceiro, toma tiro Tá no limite, tá? A flor da velha, tá? Quem é ferido com o mesmo ferro sempre fere A arma de fogo impõe respeito No subfundo da metrópole é desse jeito Não pense, não pisque, não dê um passo Quem se habilita é um abraço A paz é de chapada e fumada na seda Tranquilidade enquanto a brasa tá acesa A cortina de fumaça sob o holoporte Onde a aliada maior é a sorte Em cada lote, uma vieira Nas curvas da nova Galvão, uma favela Que testemunha toda hora algum coitado Igual aquele que no meio foi rasgado Metralhado vários tiros de automática Pros covardes é a forma que é mais prática Eliminar e deixar pra trás Uma mancha de sangue que não apaga nunca mais Família destroçada pela maldade Criança sem pai, vai ser o que mais tarde? A vida não é um conto de fada Principalmente na calada Onde a gente vê, registra várias fitas O que o ser humano é capaz, você não acredita Só quem é de lá Dona Norte no ar O que o ser humano é capaz, você não acredita Lá de louco, hein? Eu vejo terra, eu vejo asfalto Eu vejo guerra, morte e assalto Sangue no chão, a esperança é que a guia uniza Reflete a vida que a novela satiriza Fica ligeiro que na esquina tá embaçado A área tá sinistra e o clima tá pesado A zona norte é grande e extensa Cada quebrada uma situação, uma sentença Sem diferença, conheço os quatro cantos Eu vi a violência se iguala por enquanto aqui Chacina, estupro, tráfico A noite é foda, irmão, só dá lunático Vida de louco, de fé nisso pouco Dinheiro vai bem, mas ainda, mano, é muito pouco Se tem coragem, até uns doido corre atrás Se dois é bom, trutão, três não quer demais Mais uma pá de prega, espera acontecer Agora a mina grávida, o que se vai fazer? Vendeu barato na esquina ou vai roubar O pipete logo vai nascer, quem vai bancar? Famílias vêm, famílias vão Fugindo da morte, fugindo da prisão A vida do fundão é desequilibrada Ebron, piquiri, java, serra pelada Só quem é de lá? Já vem o que acontece? Tem alguém na zona norte aí? Só quem é de lá? Sabe o que acontece? Ninguém confia em ninguém, é melhor assim Eu nem na minha sombra e nem ela em mim Hoje qualquer moleque tá andando armado Puxar o cão sem pensar pra ser respeitado Eu tô ligado, eu sei quem é quem O super homem de borbeta vai matar alguém Sendo refém, espíritos malignos Mal intencionados, cínico, leviano, indigno Foi obrigado a conviver com isso Com uma quadrada e um velho crucifixo É sempre bom andar ligeiro na calada A vida não é um conto de fada A мира não deve estar com isso E aí O que a dia deixa eu tirar?